Bloco do Acelio de Rede Social, olha só o Coronel Júlio Andi, nesse momento visitando o Mercado Central, visitando os amigos, o Coronel, e também avisando aí, pedindo os votos aí para o Coronel, para o Deputado Federal, né? Com certeza, nós estamos reforçando aqui os pedidos que a gente já vem feito pelas redes sociais, então embora a gente não esteja na rua com um milhão de bandeiras, com outros candidatos tentam fazer para demonstrar força, nós estamos aqui, pessoalmente, apertando a mão de cada um, reforçando o compromisso com aqueles que já nos apoiam e conquistando novos apoiadores. Então a política é feita disso, de uma relação de amizade e de compromisso cara a cara, e é isso que a gente prioriza e é assim que a gente quer falar e tratar com o povo condoense. O Bloco do Acelio quer saber, digamos assim, os seus planos, sendo aí eleito deputado federal, o que é que o senhor tem aí para o Maranhão, em especial para a nossa região? Como candidato eu tenho duas preocupações, que são as preocupações da maioria dos condoenses. Primeiro, a saúde. Nós sabemos que hoje, Codó é uma cidade com 130 mil habitantes, sofre com problemas de saúde, principalmente pelo fato de a gente não ter um hospital macro-regional aqui em Codó. Eu acho uma humilhação para nós, codoenses, a gente ver cidades pequenas como Timbiras, Peritoró, Coruatá, ter um hospital macro-regional e Codó não ter. Eu acho que o codoense tem a sua autoestima ferida, tem o seu orgulho ferido, quando vê essa situação entre governo e sai governo e Codó não tem um hospital macro-regional do estado. Então a gente vai lutar para trazer esse hospital macro-regional e um outro problema grave, que é o desemprego. Eu costumo dizer que desemprego só se resolve por sua estrutura. Nós precisamos buscar recursos para pavimentar essa rodovia que liga Codó com chapadinha, para que a gente tenha opções. Codó fica ligado por duas BRs. Então a gente não tem que, a partir de 8 horas da noite, ter que pagar R$ 50,00 para uma lotação para ir pegar o ônibus lá do 17, porque aqui em Codó a cidade já está dormindo, não vem mais ônibus e a gente tem essa dificuldade de locomoção. Então para gerar empregos, a gente tem que buscar recursos para investir em infraestrutura e o meu ponto principal é esse. O bloco da série da rede social, nós agradecemos a sua entrevista e tem um ponto específico que a gente vê na sua qualidade de trabalho, que é o volume de campanha, a gente vê com os outros, vem muita gente, isso não, só vem com a simplicidade e assim está conquistando aqui a população, especialmente o povo aqui do mercado central. Amaral, o recurso que a gente recebe para a campanha, o recurso que o candidato Coronel Jorandir recebeu foi pequeno. É o menor recurso entre os candidatos codoenses. E esse recurso ele vem para a gente gastar com publicidade, com divulgação de campanha. Não é para a gente gastar com bebida alcoólica, não é para se gastar com grandes movimentos de doação de dinheiro. Então nós não vamos fazer isso, nós vamos trabalhar jogando dentro das quatro linhas, jogando dentro da legalidade. Então a nossa proposta é essa, vamos gastar com divulgação. Mas para estar comprando a consciência do eleitor, para estar enganando o eleitor com o dinheiro, com bebida alcoólica ou outros favores financeiros, isso aí o Coronel Jorandir não faz.